Shema, Shema Yisrael, Adonai, Adonai, Elohe Shema, Shema Yisrael, Adonai, Adonai, Elohe Shema, Shema Yisrael, Adonai, 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 Adonai Uno só é o teu Senhor. Amarai o Senhor, teu Deus. O amará com todo o cuore. O amará com toda a alma. O amará com toda a alma. Adonai, Adonai, Lerai. Asculta, Asculta, Israel. O amará com toda a alma. O amará com toda a alma. Asculta, Asculta, Israel. Asculta, Asculta, Israel. Asculta, Asculta, Israel.